Era uma vez O dia em que todo dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto Das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche Um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade, a inocência Cantando no tom Milhões de mudos e universos Tão reais quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho O remédio era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo Que o mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real Entender que ela mora no caminho Entender que ela mora no caminho É que a gente quer crescer É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Era uma vez Me pareço tanto com você Olhando dá pra ver Seu rosto lembra o meu Vejo o primeiro aniversário O primeiro passo Sempre pronto pra me defender Sempre que brigou comigo Pra eu não correr perigo Um herói pronto pra me salvar Com você eu aprendi todas as lições Eu enfrentei os meus dragões E só depois me deixou voar Mas eu só quero lembrar Que de dez vidas onze eu te daria Que foi vendo você Que eu aprendi a lutar Mas eu só quero lembrar Antes que meu tempo acabe E pra você não se esquecer Que se Deus me desse uma chance De viver outra vez Eu só queria se tivesse você Que eu aprendi a lutar Que eu aprendi a lutar Afasta nossos corpos Mas aproxima o coração O seu nome é sempre lembrado Converso e falo De você sempre na oração Um pai foi muito chato crescer Passei a não ter Você contando histórias Pra eu dormir Mesmo o mundo querendo me derrubar Ao meu lado você sempre está Pra me levantar Quando eu cair Mas eu só quero lembrar